reta final de as aventuras de poliana e o acidente de poliana assusta vou dar detalhes como vai ser o acidente de poliana que vai deixar ela na cadeira de rodas mas antes deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações poliana ela vai entrar no laboratório à procura de esther e ela vai ver esther aberta com o coração brilhando tipo de um robô ela vai pensar que é brincadeira vai chegar mais perto e quando pensar que não está vai abrir o olho vai dar um empurrão nela ela vai cair com tudo e bater a cabeça ela vai descobrir que este é um robô depois que tiver paraplégica só que ela não vai contar para ninguém pois se o pendo então já tinha dito já tinha dito que é que tecnologias são perigosas então no primeiro instante ela não vai revelar que este é um robô e vai falar que caiu foi um acidente mas ela vai ficar muito assustada e ela vai ficar por algum tempo da novela paraplégica mas depois ela vai se recuperar a gente ela só caiu bem feio bateu a cabeça na queda ficou paralítica e se você gostou desse vídeo deixe o like e eu quero saber de vocês comenta aqui embaixo qual é o destino que você queria para esther deixa aqui nos comentários que destino a esther tem que tomar na até o final da novela porque ela não vai estar em as aventuras de poliana moça ela não vai estar poliana moça então deixa aqui qual o destino dela que ela tem